E aí, gente, tudo bom? Ó, vamos lá fazer um vídeo um pouquinho diferente, que é respondendo... é um fala ph, tá? Só que assim, eu recebo muito elogio, agradeço todos os elogios. Na verdade, tem mais elogios do que críticas, do que ódio sendo destilado nos comentários, a não ser quando é um filme da Marvel ou algo parecido desse jeito assim. Porém, dessa vez eu quero fazer esse vídeo aqui, que é respondendo os haters, pegando alguns comentários porque a maioria são sumariamente apagados, deletados e execrados, assim como pensam que esses comentários irão fazer com a pessoa que os lê. Inclusive muitos nem chegam, pois uma pessoa vai lá e simplesmente deleta pra mim antes que simplesmente perceba que o véu da verdade está sendo descoberto em meio a hates e ódio deliberado pelo fato de eu ser careca, gordo ou ter sotaque ciarense. Esses aí não adianta nem trazer, vou trazer aqui uns comentários que sempre aparecem aqui e vamo brincar um pouco aqui, vai. Drauzio Varela já nos ensinou que pode ser muito legal esse tipo de vídeo, vamo ver o que é que sai dele, se inscreve no canal e deixa um like. Vamo lá, vê o que é que me espera dessa confusão aqui. Já peço desculpas de antemão e agradeço a todos os elogios, não, não leio só os hates. Vamo lá, o que interessa agora. Falei demais. Alan Luiz Porfírio Moreira. Críticos servem pra quê? É muito recorrente essa pergunta, principalmente quando eu não sou eco da opinião da maioria dos fãs relacionados a um filme específico ou algo parecido, né? Rapaz, e a pergunta é bem simples, eu até já fiz um vídeo respondendo essa pergunta. Se a arte é inútil, ela é essencialmente inútil, o crítico é a inutilidade do inútil, né? Aí a gente vai voltando, tá? Agora, os comentaristas construtivos têm certamente um utilitarismo para aquele crítico, que por sua vez, ao pensar a arte, tem também uma certa utilidade, que é pensar. Eu sei que ultimamente essa utilidade não é muito respeitada, Alan, mas ela ainda funciona. Em muitos casos da nossa vida, pensar resolverá questões muito complexas e às vezes até questões bem simples. E aí ao pensar, a arte automaticamente ganha uma certa utilidade, né? Não que precise ter utilidade, porque a gente já vive num mundo muito utilitarista, então sempre é bom ter coisas não utilitárias nesse mundo aqui que estamos. Isso é pra nada. Essa é a verdade. Thiago Elias, por que não falo do episódio? Fica de papinho. Esse também é muito comum ultimamente, principalmente, porque eu tenho trabalhado mais o intertexto. Rapaz, Thiagão, bicho, eu fico de papinho porque pra mim esse é o meu jeito de falar o episódio. Eu ultimamente tenho escolhido não fazer críticas ou recaps, como chamam, análises, quer que seja. Fica resumindo o episódio porque tem uma tecnologia que foi inventada recentemente que se chama dar o play. Então você pode dar o play no episódio e ele mesmo vai contar tudo o que está acontecendo ali. Então, pra abrir vídeo, eu prefiro não estar resumindo o episódio, eu prefiro ficar de papinho, que é o que se chama de fazer intertexto. É assim que eu busco construir uma crônica, uma análise, trazer um pouco de referência pra você ir além da fala do próprio episódio, porque, como eu disse, ele já fala por si. Então é por isso que eu fico de papinho aí. Ou porque também é bom ficar de papinho, né? Não é não? Eu gosto. Cadu Garcia. Será que a gente viu o mesmo episódio? Muito comum também. Será que a gente viu o mesmo filme? A resposta para essa pergunta é sempre não. A gente nunca vê o mesmo episódio e a gente nunca vê o mesmo filme. Agora, se um dia pegar a minha consciência, talvez a gente veja o mesmo episódio porque vão pegar a minha consciência e colocar na sua. No exato momento que colocou a minha consciência na sua, eu já vivi pelo menos um dia. E nesse dia eu posso, sei lá, ter acontecido alguma coisa muito absurda que já mudou a minha percepção de mundo. E aí, de novo, a gente não vai ver o mesmo episódio. Então a resposta é não. A gente nunca vai ver o mesmo episódio. A gente nunca vai ver o mesmo filme. E eu acho que essa é a graça aqui do rolê, né? A graça aqui do pagode, que é a música nunca soar igual pra todo mundo. Porque senão a gente vira uma ruma de rato correndo dentro de uma rodinha sem nem saber porquê. Rosa Veras. Não me importo com essas críticas. É. Comum também. Normalmente, o povo que vive de fazer crítica é muito mais exigente do que o público em geral. Eu não vou no cinema pra assistir filmes da Marvel que são sucesso de crítica. Eu vou atrás de filmes divertidos. Quando quero ver sucesso de crítica, assisto filme do Spielberg. Engraçado que o Spielberg faz tempo que ele não é um sucesso de crítica. O Spielberg é um dos mais comerciais diretores de todos os tempos. Então tem um argumento aí que talvez a Rosa realmente esteja concordando com ela mesmo, que é até uma certa pureza no seu comentário. Tem uma aspa aqui que é legal. Eu não vou ao cinema pra assistir filmes da Marvel que são sucesso de crítica. Também nem eu. Porque a maioria dos filmes que eu vou assistir, ainda ninguém comentou sobre. Então eu nem tenho essa prerrogativa aí, cara. De saber se o filme é sucesso ou não de crítica. Ela disse que vai atrás de filmes divertidos. Eu também vou atrás de filmes divertidos. Parte do meu trabalho é esse privilégio absurdo que eu tenho de trabalhar com uma coisa extremamente divertida, que é a inutilidade da arte. Mas porém... Mas porém é ótimo, né? É errado isso aqui. Por isso vocês devem me criticar no comentário por utilizar mais porém, que é uma redundância absurda. Um erro crasso de português que um crítico jamais deveria cometer. Comente aqui embaixo. Destrua por esse erro terrível. Mas continuando, parte do meu privilégio é trabalhar com coisas divertidas que nem o entretenimento. Sobre o fato de não se importar com essas críticas, é muito sui generis você não se importar com a crítica, mas ao mesmo tempo comentar um vídeo de uma crítica. Não me faz nenhum sentido. Normalmente o povo que vive de fazer crítica é muito mais exigente. Eu vou te falar que eu tenho amigos que não são críticos de cinema, quiçá comunicadores, e são bem mais exigentes do que eu. Tem um amigo meu, o Moacir, e outro amigo meu, o Wilson, que todos os filmes pra eles são simplesmente superestimados. Absolutamente todos os filmes. Tem coisas que eu gosto, tipo Neil Gaiman, que o Moacir é simplesmente pávido quando alguém elogia o Neil Gaiman porque ele acha o Neil Gaiman medíocre. Então eu acho que eu que sou nível baixo em termos de requinte ou em termos de exigência. porque minha amiga tem uns amigos que vou te falar, o mundo é superestimado. Eu não sou muito assim não. Sérgio Silva, por isso que eu não ligo pras críticas e nem as leio antes de assistir. Ó, mesmo tema, né? Se eu ligasse pra elas nem teria ido assistir esse filme. Seria o Maria vai com as outras. Um filme que me fez ele passar uma hora e meia bem divertidas. Pena que grande parte do público endeusa certos críticos e se esquece que eles são iguais a eu e você. Pronto, o Sérgio resolveu aqui a questão. Mas eu discordo que a maioria das pessoas são assim. Acho que é uma bolha que você vive, Sérgio. Porque a maioria das pessoas sequer sabe que tem um monte de abestado aqui fazendo vídeo no YouTube sobre os filmes que estreiam na semana. Vincente Esposito, PH, sou fanzaço dos seus conteúdos e análises, mas deixando a análise desse episódio específico do lado por hora. Sentiu seu tom crítico em relação ao sistema de startups Apple Inc. Seria um socialista de iPhone gerados por esse mesmo sistema que critica. Ele fala que o iPhone é literalmente você tem a escolha ou não de pensar de maneira egoísta. Enfim. Ele diz que ele acha que por eu ter trazido uns assuntos sobre comunismo e tudo mais, luta de classes mais precisamente, eu não posso ter esse objeto aqui chamado iPhone. Eu já refleti algumas vezes aqui e já trouxe também esse papo. Mas deixa eu te falar que, essencialmente, você tá caindo numa falácia muito ruim de quem realmente não tá entendendo qual é a desse lance chamado comunismo. Eu acho que o primeiro erro que você comete é a falta do conhecimento histórico e teórico sobre o comunismo, porque é uma ideologia política e econômica que visa a igualdade social. Então, por exemplo, se o PH tem o iPhone e ele ainda assim tá um pouco dentro desses pensamentos, na verdade o PH quer que todo mundo tenha o iPhone, que todo trabalhador que inclusive fez o iPhone tenha direito a ter o iPhone, que seja o mínimo possível. Qual é o máximo da nossa sociedade? É isso? Então esse máximo tem que ser o mínimo possível. Mas se não der, tudo bem. Se descer, o PH consegue conviver com o Samsung J2 Prime tranquilamente, porque eu já vim de lá, estive lá e tenho consciência de que, se esse for o porém aí, pra vivermos numa sociedade um pouco mais igualitária, vou aceitar tranquilamente. Outra coisa que te falta aí é uma questão assim mais pragmática, né? A gente vive num mundo interconectado, um mundo todo misturado, um mundo que precisa essencialmente da comunicação e realmente, smartphones aí, eles são utilizados no dia a dia, inclusive pra fazer esse tipo de vídeo aqui, né? Então, um indivíduo comunista pode sim utilizar um iPhone ou outro produto semelhante por rações bem pragmáticas de viver num mundo onde você precisa trabalhar e estudar através desses trecos aqui. E, ao mesmo tempo, isso não invalida a sua crença política porque, de novo, é uma crítica ao sistema, não é uma crítica ao produto. Frequentemente, né, a gente tá criticando o modo de produção capitalista, o que inclui a exploração no caso de trabalhadores, a desigualdade social, como eu já disse, a degradação do meio ambiente, a destruição dos espaços, a obtenção de grandes latifúndios que não permitem que pessoas aí que estão no meio da rua possam não só viver como também sobreviver daquele pedacinho de terra. Como é uma crítica dirigida à estrutura e ao processo do capitalismo em si, o produto, assim, ele de verdade aqui não importa tanto, a não ser quando você for discutir o quanto que esse produto deve pertencer ao todo ou não. E também tem, pra finalizar, outro ponto, tá, que é, esse é um pouco mais complexo, poderia passar horas falando, só que há uma diversidade dentro desse pensamento econômico e também social e também político, né. Assim, as vertentes são inúmeras, tá, são várias interpretações que se tem do mesmo autor. Existem uns mais radicais, mais extremos e outros não tanto, né, existe aquele que acha que é utópico, existe aquele que acha que é aceitável, existe aquele que acha que é talvez, entendeu? Então, cada indivíduo pode abordar suas crenças a partir de uma maneira muito diferente. Se você pegar, tem os leninistas versus os troxistas e tudo mais. Só que isso é um papo muito, muito longo que, no final, a ideia é que você tá caindo numa falácia de que a posse de um iPhone vai desqualificar alguém de ser algo, vai desqualificar alguém de ser um pensante, ou refletir sobre aquilo dali, sobre aquela questão. Acho que você tá confundindo elitismo, e aí sim a gente pode falar que do auge do meu elitismo eu posso comprar um iPhone super caro, mas isso daqui não quer dizer que o meu pensamento político não se alinha com o fato de que todo mundo deveria ter o iPhone super caro porque esse todo mundo é justamente quem faz a droga desse iPhone. Tá, o Reinaldo Deprera diz aqui O que dizer de alguém que é crítico de cinema e nunca tinha lido o livro Nada de Novo no Front? Você pode dizer que essa pessoa nunca leu o livro Nada de Novo no Front. Será que este crítico de cinema pelo menos viu a versão original do filme, que por sinal é melhor do que a versão de 2023? É 2022, Reinaldo. Você errou aí com o ano do filme, hein? Opa! O melhor momento foi quando o crítico cita o que, na visão dele, o livro Nada de Novo no Front questiona, demonstrando completo desconhecimento sobre o livro porque provavelmente não leu, é muito bom, movido então à necessidade de ter que soltar um comentário lacrador do tipo – abre aspas – questionando a existência de quem faz guerra em um ato falho revelador, mostrando que por dentro dessa criaturinha fofa tem um reacionário cheio de ódio. Claro que o livro não faz nenhum questionamento nesse sentido, mas a criatura fofinha precisava mostrar que é fofa. O Brasil tá ruim das pernas. Lamentável. E antes que alguém pergunte como sei que ele nunca leu o livro, olha só o Sherlock Holmes, a edição nova do livro, com o selinho Netflix a reveladora. E sim, qualquer um que tenha mais de 35 anos. Quase que obrigatoriamente precisa ter lido o livro na sua infância, lá nos anos 80, para exercer uma profissão na área de cultura. É como nunca ter lido Guerra e Paz ou Lolita. Se eu tivesse lido o livro na década de 80, o máximo que eu teria seria 4 anos. Então não daria. E uma pessoa de 35 anos ter lido na década de 80, o máximo que ela teria, se eu não me engano, é de 2 a 3 anos. Então ela não poderia ter lido esse livro na década de 80. Mas se o seu ponto aqui é trazer o fato de que o livro não fala sobre a existência de quem faz guerra, eu trago um trecho dele que pode falar muito melhor por mim. Fiz até a marcação. Veja só aqui. Um rei também tem de ficar em posição de sentido em frente ao imperador? Questiona aqui a Kat. Passa um pouco e diz assim. Veja só. Simplesmente não consigo entender que um imperador tenha de ir a privada exatamente como eu. Não tenha a menor dúvida de que é verdade. Pode botar a mão no fogo sim. Aí a Kat fala. Você é mesmo um imbecil. Tem alguns parafusamentos na cabeça. Vai logo a latrina. Vai esclarecer as ideias e não fique aí falando como um bebê de fraldas. E aí vem o ponto essencial dessa crítica que eu trouxe. Criticando a existência de quem faz guerra. Mais uma coisa eu gostaria de saber. Pergunta Albert. Teria havido guerra se o Kaiser tivesse se oposto? Acredito que sim, afirma Albert também. Dizem que ele, na verdade, não a desejava. E aí continua. Bem, talvez ele sozinho não fosse suficiente. Mas bastaria que umas 20 ou 30 pessoas no mundo tivessem dito não. É provável, admito. Mas eram justamente essas pessoas que queriam a guerra. E aí o Cropp retruca. Pensando bem, é curioso. Estamos aqui para defender a nossa pátria. Mas os franceses também estão aqui para defender a deles. Quem tem razão? Ou seja, quando eu questiono a existência de quem faz guerra, são os que dominam aqui. E no filme, a nova adaptação desse livro, que eu fui descoberto pelo selo da Netflix, por mais que no vídeo que eu falei do filme, eu tenha dito que acabei de receber esse livro, portanto vou lê-lo. Porque fazia tempo que eu havia lido, e realmente eu nem lembrava mais de nada nesse livro. Inclusive, muito provavelmente porque na época que eu li, eu era certamente estúpido. Porque eu li muito novo. Era imaturo com relação ao mundo. Mas enfim, sobre o Nada de Novo no Front, essa nova adaptação traz esse assunto que eu trouxe aqui muito mais à tona. Porque ele mostra um certo desequilíbrio entre os governantes, que não querem concluir a guerra, mostrando suas mesas fartas, como eu disse lá na minha crítica, e o soldado que tá lá pra morrer com a cara suja de terra, bebendo literalmente lama, e comendo literalmente o sangue misturado às vísceras dos seus inimigos. O livro tanto faz esse questionamento, como ele é essencialmente isso. E você pode entender um pouco mais, mas provavelmente você não leu no começo. Estamos a nove quilômetros da linha de frente. Ontem fomos substituídos, e agora estamos com a barriga cheia de feijão branco com carne de vaca. Satisfeitos e contentes. Cada um conseguiu apanhar até mesmo uma marmita para a noite, e ainda nos deram rações duplas de linguiça e pão. Foi um bom negócio. Há muito que não acontece um caso destes. O cozinheiro, com sua cabeça vermelha como um tomate, oferecendo-nos comida ele próprio. A cada um que passa, acena com a colher e dá-lhe uma boa porção. Está desesperado porque não sabe como esvaziar seu caldeirão. E aqui ele fala, nesse começo, como a guerra poderia ser boa. E quando você chega nos finalmentes do livro, e eu me peço perdão pelo spoiler, ele fala da seguinte maneira. Tombou morto em outubro de 1918, num dia tão tranquilo, em toda a linha de frente, que o comunicado limitou-se a uma frase. Nada de novo no fronte. Caiu de bruços e ficou estendido como se estivesse dormindo. Quando alguém o virou, viu-se que ele não devia ter sofrido muito. Tinha no rosto uma expressão tão serena que quase parecia estar satisfeito de ter terminado assim. Ou seja, ele parte da satisfação inicialmente de comer, de viver e etc. E termina com a satisfação de morrer porque, melhor do que estar naquela guerra terrível, é morrer. E se a solução, meu amigo, é morrer, é porque tava a realidade muito merda. Então, talvez, só talvez, você não tenha lido nada de novo no fronte, ou tenha lido com os olhos de um PH imaturo. Eu não consigo, bicho. João Paulo Silva, esse cara merece toda tacada de golfe que levar no coco. Referindo-se a mim e a minha belíssima careca que trata com muito carinho. Um carinho absurdo que usa até hidratante L'Oreal para mantê-la brilhosa, lustrada e hidratada quando eu saio no sol. É um pecado, João Paulo, você desejar que tacadas de golfe sejam levadas ao meu coco. Porém, eu te convido, bora nós, João Paulo. Enfim, gente, respondi algumas ofensas. Acho que foi quase como um descarne. Uma limpeza. Agradeço a todos que conseguiram ficar ao final desse vídeo adiondo. Tenho certeza que não ensinei nada. Mas pelo menos a gente passou aqui um tempo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Cheirinho, tá? Fui.